Valentina vai rejuvenescer e descobrirá os poderes da fonte da juventude em O Sétimo Guardião. Após provocar a morte de Egídio e ser atacada por Leão, a vilã ficará com o rosto todo arranhado, mas conseguirá reverter a situação graças a água milagrosa. Depois de passar a água da fonte em seu rosto para limpar o sangue dos arranhões, Valentina seguirá para casa desesperada. No dia seguinte, ela acordará e espantará Louise ao aparecer com o rosto sem arranhões e, mais jovem, não acredito. Pode acreditar, sim. E não tenha medo de falar a verdade. Eu sei que eu estou horrorosa, dirá a Megera. Pelo contrário, a senhora está linda e mais jovem. Comentará a faz de tudo da empresária. Vai ser puxa saca assim no inferno? Irá disparar a Valentina. Louise, então, explicará a patroa que ela realmente está sem nenhum arranhão. É verdade. Um milagre aconteceu. Seu rosto, seu colo, seus braços não tem mais nenhum sinal de arranhão, madame. A senhora está intacta. A empresária logo pulará da cama e irá até o espelho se olhar, passando as mãos no rosto, no colo e nos ombros, enquanto se olhará no espelho. A água, a água da fonte. Meu Deus, eu tinha razão o tempo todo. A beleza será eterna. Falará ela para si mesma. Ainda pasma, Louise dirá que foi um milagre o que aconteceu. Eu vi muito bem quando a senhora chegou ontem à noite. Seu rosto, seu colo, seus braços. E hoje de manhã, os ferimentos sumiram todos? Só pode ser um milagre. E foi mesmo. O milagre da fonte, comentará a Valentina. Que fonte? Do que a senhora está falando? Perguntará a funcionária. Do que lhe interessa? Não lhe interessa? Responderá a vilã. É isso aí, minha gente. A rapidinha das novelas está chegando ao final. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like, comente para que a cada dia o canal cresça mais. Um beijo no coração de vocês e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.